É engraçado que no início da temporada o Carilli, quando ele concedeu entrevista coletiva, ele era bem mecânico, era mediatria e nem puro, ele não se soltava, ainda sentia o peso e com o passar do tempo, e talvez o título do paulista também tirou um peso, uma responsabilidade das costas dele, ele está muito tranquilo nas coletivas, ele é muito sincero, então ele às vezes fala coisas que a gente não espera pela sinceridade dele. O Carilli deu na vida dele foi domingo no programa do Flávio Wanderlei, o Gazeta Esportivo Mesa Redonda, a melhor entrevista que ele deu na vida dele foi esse programa, e hoje é um abismo a diferença de conhecimento técnico, como treinador de futebol, do Carilli para o Rogério Senna, é a categoria principal e categoria mirim, não dá nem para comparar.